Buggie, você acabou de pegar a maçã do Huggie? Não. Ei, minha maçã sumiu. Não foi eu. Bem, Buggie, o que é isso? Hum... Acho que é uma boa hora pra te contar uma história, Buggie. Eba, eu amo histórias. Havia um menino que vigiava as ovelhas, menino mais bobo que você já viu. Um dia de sol, sei lá porquê, ele pensou que ser legal, contaria uma mentira. Menino gritou. Lobo, por favor, venha, socorro, depressa, corre, corre, corre. E um fazendeiro veio então para perseguir aquele lobo de novo. Não havia lobo, nem mesmo um. É só uma brincadeira pra me divertir. O fazendeiro disse, vem aqui meu jovem, não faça esse truque em mim de novo. Ok, eu prometo. No dia seguinte, às dez e meia, o menino bobo gritou de novo. E o fazendeiro veio então para perseguir aquele lobo de novo. Não havia lobo, nem mesmo um. É só uma brincadeira pra me divertir. O fazendeiro disse, olha aqui meu jovem, não faça esse truque em mim de novo. Tá bom, prometo. Mas naquele mesmo dia, às duas e quinze, um grande lobo mal apareceu. Mas no campo o lobo rastejou para assustar o menino e roubar as ovelhas. O menino gritou. Lobo, por favor venha, socorro, depressa, corre, corre, corre. Lobo, lobo, não é um jogo, por favor venha. Mas ninguém veio. O menino bobo ficou cheio de medo, pois o lobo roubou todas as ovelhas. O garotinho ficou muito triste, porque ele sabia que ele tinha sido mal. Ele decidiu naquele momento. Eu nunca mais vou mentir de novo. O mais importante a fazer É sempre, sempre falar a verdade. É. Mãe, que palavra é essa? É jabuti, Hagi. O que é um jabuti? Jabuti é uma tartaruga bem grande. E o que é uma lebre? Uma lebre é uma espécie de coelho. Por que eles não chamam a história de a tartaruga e a lebre? Bem, é uma boa pergunta. Podemos só ler a história? Tudo bem, então. Um dia, a lebre estava provocando sua amiga a jabuti. E a lebre não estava sendo muito legal. A lebre orgulhosa podia correr muito, muito rápido. Mas a velha jabuti era muito, muito lenta. Ser lento assim deve ser ruim. Muito, muito, muito ruim. O jabuti ficou bravo demais no dia da grande corrida. Vamos ter uma corrida, disse ele. Você é muito lento, não pode me vencer. Eu posso? Não pode? Então vamos ver. No dia da grande corrida. Vem, disse, vai e a lebre voou. Subiu a colina e então sumiu. Parecia que o jabuti estava colando no dia da grande corrida. A lebre riu. Então a lebre se deitou no dia da grande corrida. Só cinco minutos tem um minuto mais. E não demorou nada. A lebre já estava a rocar no dia da grande corrida. O velho e lento jabuti não parava de andar. Assobiando uma canção no dia da grande corrida. Não vou desistir, não, 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 não. Sua confiança começou a crescer. Vamos lá, pernas, vamos lá. No dia da grande corrida. Mesmo com a colina, Ingrime ele rastejou e persistiu. E a lebre ainda estava dormindo no dia da grande corrida. Finalmente ele passou a lebre que estava adormecida. A linha de chegada estou quase lá. No dia da grande corrida. A multidão começou a aplaudir. Lentamente o jabuti se aproximou. A lebre acordou e disse. Oh, céu! No dia da grande corrida. A lebre começou a correr e correr. Ah não, ah não, o que eu fiz? Vida! O velho jabuti venceu. No dia da grande corrida. A lição aqui é fácil de ver. Não importa se é rápido ou devagar. Se você se dedicar, irá vencer. No dia da grande corrida. No dia da grande corrida. Você pode ler uma história, mãe? É, uma história. Ok, vocês dois. Então se acomodem e fechem os olhos. E eu vou ler a história da Chapeuzinho Vermelho. É! Chapeuzinho foi passear. Ah, 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 ah. A sua avózinha foi visitar. Ah, 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 ah. Ela seguiu um caminho pela floresta. Estava escuro e ela com pressa. Ah, 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 ah. Então o lobo mau apareceu. Ah, 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 ah. Ele diz pra eu. E aí, tudo bem? Ah, 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 ah. Ela diz. Minha avó não está bem. Estou levando biscoitos pra ela também. Ah, 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 ah. A Chapeuzinho disse então. Eu devo correr. Ah, 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 ah. A vovó tá me esperando já faz um tempão. Ah, 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 ah. Ela disse. Tchauzinho. E foi embora, mas o lobo mau estava na cola. Ah, 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 ah. O lobo mau foi pra casa da vovó. Ah, 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 ah. E a vovózinha estava sozinha. Ah, 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 ah. Uau, entre no armário. E disse o lobo mau que se deitou na cama dela. Ah, 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 ah. Então a Chapeuzinho chegou lá. Ah, 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 ah. Vovó, eu cheguei o mais rápido que pude. Ah, 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 ah. O lobo disse. Feliza, vem aqui. Mas a Chapeuzinho viu que tinha algo errado. Ah, 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 ah. Vovó, como suas orelhas são grandes. Ah, 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 ah. Vovó, seus olhos são grandes também. Ah, 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 ah. Vovó, seus dentes são grandes demais. O lobo diz. Melhor pra te comer. Ah, 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 ah. Socorro! Esse é Chapeuzinho vermelho. Ah, 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 ah. Entrou um caçador que estava na floresta. Ah, 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 ah. O caçador agarrou o lobo e colocou em uma sacola. E o lobo nunca mais voltou. Ah, 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 ah. Estamos seguros, vovó. Disse a Chapeuzinho. Ah, 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 ah. Ela ajudou o vovó a voltar pra cama. Ah, 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 ah. Então eles comeram os biscoitos felizes. E esse é o fim da nossa história. Ah, 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 ah. Era uma vez o inteirador. Era um rei velho e bobo. Se olhava no espelho o dia inteiro. Era muito vaidoso. Era muito vaidoso. Um dia, dois alfaietes chegaram. Eles eram muito espertos. Queriam fazer o rei de bobo. E ganhar muito ouro. E ganhar muito ouro. Querido rei, vamos fazer roupas mágicas as mais lindas de todas. Com pano mágico e linha mágica os bobos não podem ver. Só os bobos não podem ver. Eu não sou bobo. Disse o imperador. Quanto irá custar? Uma sacola de ouro. Os alfaietes disseram. Faço imediatamente. Faço imediatamente. Pegaram o ouro e começaram a trabalhar. Fingindo fazer as roupas. Fingiram cortar. Fingiram descer. Fingiram costurar. Fingiram costurar. As roupas estão drogas. Eles disseram. Pativeram um lindo design. Eu não sou bobo. Disse o imperador. A roupa ficou boa. A roupa ficou boa. Bom rei precisa mostrar para todos as roupas que fizemos. Assim eu vou. Disse o imperador. Temos um desfile real. Temos um desfile real. O aralto tocou o trompete. Pessoal prestem atenção. Seu imperador está com roupas. E os bobos não podem ver. Só os bobos não podem ver. E começou o desfile ao som do trompete. E vejo o imperador bobão. Só com sua cueca. Só com sua cueca. As pessoas olharam e estranharam uma, duas e três vezes. Não somos bobos. Eles disseram. As roupas são bonitas. As roupas são bonitas. As pessoas aplaudiram enquanto ele andava. Mas ele não usava roupa nenhuma. Uma criancinha chorou. Uma criancinha chorou. Pessoas olharam de novo. Acharam bem real. E todo mundo apontou. E começaram a rir. E começaram a rir. O imperador baixou o olhar com vergonha da nudez. E o pobre rei notou. Então como foi feito de bobo. Como foi feito de bobo. Oh, coitado de mim. Boa noite. Pinóquio, 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 menino de madeira. Mas se for bom que sabe um dia vai virar real. Ele ia pra escola um dia. Olha, um show de bonecos. Parecia bem mais legal que a escola. Eu adoraria ir. Ah, essa coisa nunca vi. Um boneco sem cordas. Se eu roubar, imagine quanto dinheiro vou ganhar. A folga mágica apareceu bem perto da janela. Agora vá pra escola como um bom garoto. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Onde está indo, Pinóquio? Estou indo para a escola. Por que você está indo pra lá? A escola não é legal Não seja bobo Venha com a gente Vamos nos divertir Você não precisa ir pra escola Eles o levaram pela mão Pinóquio dormiu até a tarde Depois comeu sorvete E mesmo sem ser cuidadoso Sinto que isso não é certo Isso é muito estranho Muito, muito estranho E de repente em sua cabeça Surgiram duas orelhas de burro A fada mágica então voltou E puff, as orelhas sumiram Volte pra casa como um bom menino Rápido, se apresse Gepeto Pinóquio Não vou mais me comportar Não, eu não vou mais falhar Eles se abraçaram Abraçaram Mas de repente Uma baleia Os engoliu Gepeto Perguntou O pinóquio Você sabe o que fazer? Ele acendeu um fogo E a baleia espirrou E para fora da baleia Eles voaram Aguente firme Gepeto Vou te salvar Você vai ver Eles nadaram Para a terra firme Já estavam salvos Pinóquio 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 Porque você foi bom Vou realizar o seu desejo Não será mais de madeira Ali você Pinóquio Não é mais um brinquedo Nós somos uma família de verdade Eu sou o menino real Pinóquio Vermelho Laranja Amarelo Verde Azul Índigo Violeta Vermelho Laranja Amarelo Verde Azul Índigo Violeta São as cores do arco-íris Cores do arco-íris A luz te dá as cores do arco-íris Olha o mundo no arco-íris Vermelho Como maçã ou tomate Laranja Como uma grande apóbora Amarelo Como sol ou limonada Essas cores não são demais Vermelho Laranja Amarelo Verde Azul Índigo Violeta Vermelho Laranja Amarelo Verde Azul Índigo Violeta Essas são as cores do arco-íris Essas são as cores do arco-íris Cores do arco-íris Vermelho 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 Laranja Amarelo Verde Vermelho Laranja Amarelo Verde Azul Índigo Violeta São as cores do arco-íris Cores do arco-íris A luz te dá as cores do arco-íris, olha o mundo no arco-íris São as cores do arco-íris, cores do arco-íris A luz te dá as cores do arco-íris, olha o mundo no arco-íris Tô entediado Eu também Queria que tivesse algo divertido pra fazer Hum, tenho uma ideia Quem quer passear no carro do papai? Eu quero, quero Vamos passear no carro do papai, por toda a cidade Primeiro o cinto de segurança e clicamos na fivela Giramos a chave pra ligar o carro, agora podemos ir Passamos pelas casas da nossa rua, assine pro vizinho Bip, bip, nós buzinamos, os vizinhos dizem oi Quem quer passear no carro do papai? Eu quero, quero, quero Vamos passear no carro do papai, por toda a cidade Vou virar para a direita, vou virar para a direita, mas primeiro sinalizo Ouça aquele tic-tic-tic, a direita eu vou virar Passando pelas lojas e restaurantes até ao semáforo Espere até que a luz fique verde, agora podemos ir Quem está se divertindo no carro do papai? Eu estou, eu estou Vamos passear no carro do papai, por toda a cidade Quem está se divertindo no carro do papai? Eu estou, eu estou Vamos passear no carro do papai, por toda a cidade Conheça um lugar perfeito para irmos Conte, papai Não vou contar, até estamos lá, então você vai saber Vire à esquerda daqui a dois blocos Conte, papai Vire à direita, agora chega a sorveteria Quem quer passear no carro do papai? Nós gostamos, gostamos Vamos passear no carro do papai, todos os dias Você gosta de vegetais Vegetais, vegetais, vegetais Você gosta de vegetais São frescos e bons Sim, eu gosto dos vegetais Meus vegetais, meus vegetais Sim, eu gosto dos vegetais Todos devem gostar Qual cor tem o seu vegetal preferido, Huggy? Meu vegetal favorito é verde O maior verde que já viu Meu vegetal favorito é verde E me diga, quais são esses? Como brócolis e ervilinhas Você quer mais? Oh sim, por favor E pepino e aipo E não esqueça o melhor, as vagens E você, Huggy? Meu vegetal favorito é vermelho Bonito, super brilhante e vermelho Meu vegetal favorito é vermelho E quais seriam esses? Como rabanetes e repolhos Pimentas doces Gosto dessas também E não se esqueça das beterrabas Pode me dar uma? Claro, pegue duas Qual é o seu vegetal favorito, Huggy? Meu vegetal favorito é amarelo Ensolarado, feliz, amarelo Meu vegetal favorito é amarelo E esses são alguns Pimenta amarela Pimenta amarela Pimenta amarela Pimenta amarela Espiga de milho Um suco tão doce E o que eu gosto demais Uma grande e linda abóbora Você gosta de vegetais Vegetais, vegetais Você gosta de vegetais São frescos e bons Sim, eu gosto dos vegetais Dos vegetais, dos vegetais Sim, eu gosto dos vegetais Todos devem gostar A Lá vamos nós Eu sou uma astronauta B Eu sou um jogador de beisebol C Eu sou um crazy Doido D Eu sou um caçador de dragão E Eu sou um elefante F Eu sou um frog Sapo Chego Eu sou um keco gigante Lagatinha Eu sou um honeybee Não Fantasia do alfabeto Na fantasia do alfabeto Na fantasia do alfabeto Deixe a sua imaginação Ir fantasia do alfabeto Vamos crianças, vamos lá A aventura não vai esquecer Nós não vamos voar no arco-íris Na fantasia do alfabeto I Eu sou um cone de ice cream Sorvete J Eu sou uma jarra de geleia K Eu sou um caleiroscópio L Eu sou um sino de liberdade M Eu sou um mockingbird Passarinho N Eu sou um sinal neon O Eu sou um octógono P Eu sou um porco espinho Au Fantasia do alfabeto Na fantasia do alfabeto Deixe a sua imaginação Ir fantasia do alfabeto Vamos crianças, vamos lá A aventura não vai esquecer Nós vamos voar no arco-íris Na fantasia do alfabeto Qu Eu sou uma queen de espada Rainha R Eu sou uma suave rain Chuva S Ahá Eu sou uma saia Cientista T Eu sou um tornado U Eu sou um unicórnio V Eu sou um vulcão W Eu sou uma waterfall Cachoeira X Eu sou um xilofone Y Y Eu sou um iac Z Vamos fazer um zigzag Fantasia do alfabeto Na fantasia do alfabeto Deixe a sua imaginação Ir fantasia do alfabeto Vamos crianças, vamos lá A aventura não vai esquecer Nós vamos voar no arco-íris Na fantasia do alfabeto Deixe a sua imaginação Ir fantasia do alfabeto Ah, nós nunca vamos acertar Não importa o quanto tentamos Não está funcionando Ei, todos nós temos aqueles dias Que as coisas não dão certo Sim, o mais importante É fazer o seu melhor E não desistir Você vai ver Pode demorar um pouco Mas você vai conseguir É só se lembrar Da história da pequena Aranha A pequena aranha Escalou a bica de água Então veio a chuva E a derrubou O sol já está saindo E secando toda a chuva E a pequena aranha Voltou a escalar E a pequena aranha Irra! Vem, olha só Essa pequena aranha A pequena aranha Escalou a porta do curral Então veio a chuva E a derrubou O sol já está saindo e secando toda a chuva E a Pequena Aranha voltou a escalar Suba, suba, suba Pequena Aranha A Pequena Aranha subiu pela árvore Então veio a chuva e a derrubou O sol já está saindo e secando toda a chuva E a Pequena Aranha voltou a escalar Agora sim! Não desista até que você consiga, Aranha! A Pequena Aranha escalou a briga d'água Então veio a chuva e a derrubou O sol já está saindo e secando toda a chuva E a Pequena Aranha voltou a escalar Continue subindo, Aranha! Você consegue! Hi-hah! Escale, 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 escale Folhas caem das árvores Dançando no alto na brisa Todos peguem o mapa Veja quanto tempo vamos levar Porque muitas mãos trabalham juntas Fazem tudo ser mais leve Corações cantando juntos Tudo vira sinfonia Já acabamos de jantar Limpe a mesa e as migalhas Lave a louça, varra o chão A cozinha super limpa Muitas mãos trabalham juntas Fazem tudo ser mais leve Corações cantando juntos Tudo vira sinfonia Vamos construir a casa na árvore Vamos achutar e facilitar Fazer a parede e o telhado E fazer a prova de água Muitas mãos trabalham juntas Fazem tudo ser mais leve Corações cantando juntos Tudo vira sinfonia Muitas mãos trabalham juntas Fazem tudo ser mais leve Corações cantando juntos Tudo vira sinfonia Você conhece o Homem Muffin O Homem Muffin O Homem Muffin Você conhece o Homem Muffin Que mora em Jordan Lane Diga oi para o Homem Muffin O Homem Muffin O Homem Muffin Diga oi para o Homem Muffin Que faz gostosos muffins Você conhece o Homem Pizza O Homem Pizza O Homem Pizza Você conhece o Homem Pizza Que mora em Jordan Lane Diga oi para o Homem Pizza O Homem Pizza O Homem Pizza Diga oi para o Homem Pizza Que dá fatias gratis Você conhece o homem sorvete, o homem sorvete, o homem sorvete Você conhece o homem sorvete que mora em Jury Lane Diga oi para o homem sorvete, o homem sorvete, o homem sorvete Diga oi para o homem sorvete que tem muitos sabores Você conhece o padeiro, o padeiro, o padeiro Você conhece o padeiro que mora em Jury Lane Diga oi para o padeiro, o padeiro, o padeiro Diga oi para o padeiro, seus bolos são demais Obrigado Jury Lane, Jury Lane, Jury Lane Obrigado Jury Lane, foi muito legal! Ei, qual o problema? Sabe, eu não quero mesmo ir para a escola hoje Eu também, eu estou bem, eu só não quero ir Talvez eu fale para a mamãe que eu estou doente Bom, boa sorte! Mãe, tenho dor de cabeça, posso ficar em casa Porque realmente dói, pai Me dá um remédio, estou pedindo Porque tá doendo Você não tem febre Não parece pálida Eu te digo, fique em casa Mas sem TV ou fone Fique na cama pra melhorar Sem TV, sem fone Não, não vai brincar Não, hoje não Já melhorei Já melhorei Eu vou Bom saber Pai, tô com dor de dente Me desculpe Eu me sinto mal Mãe, me deixe em casa Meu dente dói Meu dente dói Eu me sinto triste Você não tem febre Não parece pálida Eu te digo, sem filme hoje Já que não está bem Fique na cama Fique na cama pra melhorar Fique na cama pra melhorar Sem filme, hoje Não, avise os amigos que vai descansar Já melhorei, estou ótimo Aham Eu quero voltar na escola Ei, nem pense nisso Eles sabem que está fingindo Só de olhar pra vocês Sério? É inútil dar desculpas Vai ver Vá pra escola Fique bem Vai por mim Ok É inútil dar desculpas Parece-me um bom conselho Vá pra escola Fique bem Se apresse O ônibus já já vai chegar Ouvi dizer que vai ter pizza pra o lanche Não acredito Havia um menino e o seu nome era Jack Ele morava com sua mãe em uma pequena cabana Jack perguntou Por que somou os pobres? Um gigante veio Quebrou nossa porta E roubou tudo o que tínhamos Ele roubou tudo o que tínhamos Jack, temos que vender a vaca Vá para o mercado E vá já Então Jack pegou a vaca e foi No caminho um homem encontrou Essa vaca é ótima Essa vaca é ótima Ele disse, ele disse Essa vaca é ótima Ele disse, ele disse Vou comprar sua vaca com feijões mágicos Feijões mais bonitos que você já viu Combinado Jack foi pra casa quando sua mãe viu os feijões chorou Pela janela voaram Pela janela voaram se foram Pela janela voaram No minuto que o feijão caiu no chão Começou então um barulhão Do solo cresceu um pé de feijão Até as nuvens e além Jack começou a subir no pé Subindo o pé de feijão Pelas nuvens e pelo céu Jack estava muito, muito alto Ele encontrou uma porta com uma placa que dizia Não são permitidos crianças Mas o Jack passou direto Jack só passou direto A porta escura levava um castelo E pelo corredor o Jack correu Uma sala enorme encontrou Então ele ouviu um som assustador Passos de um gigante Bum, bum, bum Passos de um gigante Bum 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 E o Noah pra salvar o dia Congelaram o gigante tipo pedra Congelaram o gigante tipo pedra Para o pé de feijão o Jack correu Onde um saco de ouro ele encontrou O saco de ouro da sua mãe que há muitos anos o gigante roubou Então o Jack desceu do pé, desceu Então o Jack desceu do pé Então ele agarrou o machado e derrubou o pé de feijão Mamãe, estamos ricos Pra mamãe ele falou E a sacola de ouro ele entregou Felizes para sempre viverão Felizes para sempre viverão O rato e o leão O rato e o leão Esta é a história do rato e o leão O rato estava rastejando pela floresta e acordou o leão Com raiva ele agarrou o rato Ela estava com medo e começou a chorar E disse Se você me soltar um dia eu vou te ajudar Quando você precisar eu estarei aqui O rato e o leão O rato e o leão Esta é a história do rato e o leão O rato e o leão O rato e o leão Esta é a história do rato e o leão O leão disse Coisinha pequena que você poderia fazer por mim Vou te dizer você me fez rir Então eu vou te contar No dia seguinte o leão foi caçar Mas no caminho de volta pra casa Ele caiu em uma armadilha Ficou preso e sozinho O rato e o leão O rato e o leão O rato e o leão Esta é a história do rato e o leão O rato e o leão, o rato e o leão Essa é a história do rato e do leão A ratinha ouviu o rugido e foi correndo a ajuda Ela desfez o nó da corda e disse Agora somos um time! O leão disse Eu errei em rir do seu tamanho Se não fosse por você, eu não estaria mais aqui O rato e o leão, o rato e o leão Amigos para sempre, o rato e o leão O rato e o leão, o rato e o leão Amigos para sempre, o rato e o leão O rato e o leão, o rato e o leão Essa é a história do rato e do leão O rato e o leão, o rato e o leão Essa é a história do rato e do leão Bebê Tubarão Bebê Tubarão, bebê tubarão lá do mar Bebê Tubarão, bebê Tubarão venha a mim Bebê Tubarão, bebê Tubarão a nada Bebê Tubarão, bebê Tubarão sem parar Bebê tubarão, bebê tubarão, bidu 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 Bebê tubarão, bebê tubarão, amamos você Bebê tubarão, bebê tubarão, bidu 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 Bebê tubarão, bebê tubarão, amamos você Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão, mamãe tubarão, tão bonitinha Mamãe tubarão, mamãe tubarão, venha a mim Mamãe tubarão, mamãe tubarão, azul tão azul Mamãe tubarão, mamãe tubarão, amamos você Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Bebê tubarão, bebê tubarão, bilhu, bilhu, bilhu Bebê tubarão, bebê tubarão, amamos você Um, cuidado Dois, se prepare Três, ataque Quatro, corre, corre, corre Nade, nade, no oceano sem parar Pra baixo, pra cima, pra cima e pra baixo Nadando livre Afaste-se da escuridão Nadando ao redor da árvore genealógica Papai tubarão, papai tubarão, nadando depressa Papai tubarão, papai tubarão, não fique pra trás Papai tubarão, papai tubarão, nunca se cansa Papai tubarão, papai tubarão, você é o melhor Bebê tubarão, bebê tubarão, bilhu, bilhu, bilhu Bebê tubarão, bebê tubarão, amamos você Irmão tubarão Irmão tubarão Irmão tubarão Irmão tubarão Irmão tubarão, irmão tubarão, tão grande e forte Irmão tubarão, irmão tubarão, não tem medo não Irmão tubarão, irmão tubarão, nade comigo Irmão tubarão, irmão tubarão, ele é meu amigo Bebe-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be-be. E mato o barão E mato o barão, e mato o barão Cante pra mim E mato o barão, e mato o barão Sem ter fim E mato o barão, e mato o barão Nadando juntos E mato o barão, e mato o barão Nossa pra sempre Dance junto, cante junto Enquanto está nadando Pra baixo e pra cima sim O dia todo Podemos cantar Mesmo que a letra possamos errar Cantando juntos com o bebê tubarão Fovô tubarão Vovô tubarão Vovô tubarão Vovô tubarão Vovô tubarão, vovô tubarão Velhinho e sábio Vovô tubarão, vovô tubarão Você é tão legal Vovô tubarão, vovô tubarão Nunca nos deixa sós Vovô tubarão, vovô tubarão Abençoe a nós Bebê tubarão, bebê tubarão Bilu, bilu, bilu Bebê tubarão, bebê tubarão Amamos você Bebê tubarão, bebê tubarão Bilu, bilu, bilu Bebê tubarão, bebê tubarão Amamos você Deserto Borão Ei, quem tá afim de dançar? Eu gosto, mas meu corpo não me apetece direito Talvez você só precisa conhecer o seu corpo melhor Como assim? Um dente, dois dentes Um pé, dois pés Uma boca, um nariz Dez dedos nas mãos, dez dedos nos pés Dois olhos, duas orelhas Olhos podem ver e ouvidos ouvir Uma cabeça, dois lábios Duas mãos e dois quadris Mãos pras palmas Dedos estralam Pés pra pisar Vamos dançar, dançar, dançar Dois cotovelos, dois joelhos Pode dobrar e flexionar Dois braços para o ar Mão na cintura Mão na cintura, pra lá e pra cá Tire sua cabeça, balance o nariz Mexa seus ombros e toque nos pés Abra um sorriso e dê um giro Bote seu corpo pra mexer Mãos pras palmas Mãos pras palmas Mãos pras palmas Dedos estralam Pés pra pisar Vamos dançar, dançar, dançar Dançar, dançar Mãos pras palmas Mãos pras palmas Mãos pras palmas Dedos estralam Pés pra pisar Pés pra pisar Vamos dançar, dançar, dançar Dançar Mamãe tem um dodói, dodói, dodói Esfoliei o meu joelho e me machuquei Vamos limpar com água, água, água O que é com água? Limpa bem Aqui está uma bandagem, bandagem, bandagem Aqui está um beijo, será que ajudou? Sim mamãe, muito melhor, obrigada Meu amorzinho, eu te amo Eu também te amo Papai tem um dodói, dodói, dodói Bati minha cabeça e não me sinto bem Vamos usar uma bolsa de gelo, gelo, gelo Por que usar gelo? Para não inchar Aqui está uma bandagem, bandagem, bandagem Aqui está um beijo, será que ajudou? Sim papai, muito melhor, obrigada Eu te amo Eu também te amo Mamãe cortei meu dedo, dedo, dedo Ele tem um dodói e tá sangrando Ai! Vamos cuidar disso, disso, disso Pressione o corte por um ou dois minutos Aqui está uma bandagem, bandagem, bandagem Aqui está um beijo, me diz como você está Muito melhor, obrigada mãe Ai querido, eu te amo Eu também mãe Papai bate meu osso, o meu osso, o meu osso Ela tem um dodói, que estranho Agora sacode, dobra suavemente, suavemente Como está agora? Desapareceu Fico muito feliz em ouvir isso, querida Aqui está agora um beijo pra você, minha querida Obrigada pai Eu te amo Eu também te amo Vamos olhar os dodói, dodói, dodói Uau, acabou os dodói, como vocês estão? Estamos melhores, muito melhores Valeu mamãe e papai por nos ajudar a estará Lá 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 Eu não quero limpar meu quarto Eu não quero acordar cedo Não quero escovar os dentes Nem tomar banho ou ir dormir Eu só quero ver TV E comer muito sorvete Quero jogar os meus videogames Esconde, esconde E o mestre mandou Eu não quero Eu não quero de jeito nenhum Eu não vou não Eu não vou não, não Hoje não Ei! De jeito nenhum! Não quero arrumar meu lanche Não quero fazer minha tarefa Eu não quero ir pra escola Ou ir à aula Ou ler um livro Eu só quero sentar e sonhar De viajar pra Marte ou Vênus Eu só quero fazer de conta Que posso voar como um passarinho Eu não quero Eu não quero de jeito nenhum Eu não vou não Eu não vou não, não Hoje não O que? Oh, não! Não quero dividir meus brinquedos Eu não quero uma babá Eu não quero levar meu rosto Ou comer vegetais Nem pentear meu cabelo Só quero mandar mensagens E ouvir minha música preferida Ou ir ao parque de diversões E ir até na montanha rosa Eu não quero Eu não quero de jeito nenhum Eu não vou não Eu não vou não, não Hoje não Então, liberaram isso da vossa mente? Desculpa, mãe Desculpa, pai Vamos tentar fazer o que vocês nos pediu? Venham aqui Vamos levar vocês pra cama Amanhã é dia de aula Bom dia, mundo O fazendeiro no vale O fazendeiro no vale O fazendeiro no vale Sim, sou eu É hora das tarefas É hora das tarefas Ai, ho, e Dario É hora das tarefas E nós juntamos os ovos E nós juntamos os ovos Ai, ho, e Dario E nós juntamos os ovos Vamos tirar o leite da vaca Vamos tirar o leite da vaca Ai, ho, e Dario Vamos tirar o leite da vaca Vamos alimentar os porcos Vamos alimentar os porcos Ai, ho, e Dario Vamos alimentar os porcos Vamos limpar o celeiro Vamos escovar os cavalos Vamos escovar os cavalos Ai, ho, Dario Vamos escovar os cavalos Vamos limpar o celeiro Vamos limpar o celeiro Ai, ho, e Dario Vamos limpar o celeiro Vamos cortar o feno Vamos cortar o feno Ai, ho, Dario Vamos cortar o feno O fazendeiro no vale O fazendeiro no vale Ai, ho, e Dario O fazendeiro no vale I-ha Aquela ajuda, crianças Cinco gatinhos Rolando na cama Um caiu e se machucou Papai chamou o doutor E o doutor disse Gatinhos não podem pular na cama Quatro gatinhos pulando na cama Um caiu e se machucou Papai chamou o doutor E o doutor disse Gatinhos não podem pular na cama Três gatinhos pulando na cama Um caiu e se machucou Papai chamou o doutor e o doutor anteci Gatinhos não podem pular na cama Dois gatinhos pulando na cama Um caiu e se machucou Papai chamou o doutor e o doutor anteci Gatinhos não podem pular na cama Um gatinho pulando na cama Ele caiu e se machucou Papai chamou o doutor e o doutor anteci Gatinhos não podem pular na cama Os gatinhos pulando na cama Eles caíam e se machucaram Papai chamou o doutor e o doutor anteci Põe os gatinhos já na cama Quantas pedras tem aqui, Johnny? Ah, Johnny não está entendendo Eu tenho uma ideia O rato foi pro relógio Relógio bateu O rato desceu Hickory Dickory Dickory Talk Rikari, jikari, jok O rato foi pro relógio Relógio bateu dois O rato desceu Rikari, jikari, jok Dois, dois Rikari, jikari, jok O rato foi pro relógio Relógio bateu três O rato desceu Rikari, jikari, jok Três Três Rikari, jikari, jok O rato foi pro relógio Relógio bateu quatro O rato desceu Rikari, jikari, jok Quatro 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 Yeah! Rikari, jikari, jok O rato foi pro relógio O relógio bateu cinco O rato desceu Rikari, jikari, jok Cinco 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 Yeah! Um Dois Três Quatro Cinco O rato desceu Jikari, 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 jikari Jikari, jikari, jikari Jikari, jikari, jikari Jikari, jikari, jikari Jikari, jikari Jikari, jikari Jikari, jikari Jikari